E aí pessoal, pessoal que tá aqui aposso na área da construção, que tá começando, vou explicar aqui como é conferir um esquadro pra começar uma obra, ou grande ou pequena, vou explicar como é, aí tá mostrando assim de novo. Pra começar eu estico com essa linha, eu posso, pra esticar essa outra linha, eu posso botar o esquadro aqui pra conferir aqui, pra ver. Eu mostro o esquadro aqui, eu mostro o esquadro aqui, eu mostro o esquadro aqui, só o que acontece, eu tenho que conferir se realmente tá no esquadro, o que é que eu faço? Eu boto aqui ó, 80 centímetros, 80 centímetros, boto aqui com 60. Aí eu confiro aqui, pra dar, essa medida aqui é pra dar um metro. Nem aquilo assim. Ó pessoal, pra dar um metro. Não, aqui tá conferindo o esquadro, tanto faz ser uma obra grande como um pequeno, se for maior pode ser três metros por quatro pra dar cinco metros.